aqui com vocês, tá? Hoje para falar do capítulo 11, que são aí as crônicas do descobrimento, tá? Passando aí o primeiro slide, nós temos aí a origem da crônica. Inicialmente, né, as crônicas constituíram grandes relatos históricos, tá? Em Portugal, nós tivemos aí o primeiro cronista profissional, que foi aí Fernão Lopes, tá? Ele foi nomeado, né, a cronista-mor pelo rei, né, Dom Duarte, tá? Então, Dom Duarte, né, nomeou ele aí o cronista-mor do reino, ok? E o que ele fazia? Ele foi encarregado ali, né, de registrar os antigos feitos dos reis, né, de Portugal. A sua tarefa devia centrar-se ali nos fatos, né, e em suas análises, né, distanciando as lendas, as fantasias, que eram tão comuns naquela época, tá? Pode-se dizer também que esses textos são antecessores, né, de uma histografia nacional, que foi lembrança aí, né, de um passado, né, a se perpetuar, beleza? Então, temos também aí outros escritores, né, que praticaram aí esse exercício histórico, mas a partir das grandes navegações, né, e principalmente ao longo do século XIX, o cronista, né, ele cada vez menos explorava as questões históricas, e gradualmente ele passou a abordar mais os acontecimentos do seu tempo, né, as coisas do cotidiano. E se você for pegar a crônica, né, a definição de crônica hoje, você vai ver que são textos curtos, né, que tratam ali do cotidiano, né, tratam assuntos do cotidiano. Ele puxou mais aí, né, para o meio jornalístico, tá bom? Então, elas passaram, né, a ser utilizadas hoje em dia para essa questão mais do jornalismo, tá? Passando aí também, temos a questão aí do, as crônicas do descobrimento, tá? O que que foram? Vamos falar mais a fundo agora. Muito se comenta sobre o descobrimento do Brasil, mas pouca gente estuda, né, a respeito dos textos, que de alguma forma refere-se a esse período histórico que foi muito importante, né? Juntamente aí, quando se analisa o clientismo, a gente percebe que o panorama histórico ganha um protagonismo, né, e a produção textual perde esse destaque. Então, a gente fala muito aí dessa questão do descobrimento do Brasil, né, mas esquece a parte textual, esquece como que foi, como eles descreviam, né, o Brasil daquela época, e não tratam muito disso. Então, hoje vamos ver um pouquinho aqui, tá bom? Então, temos também, né, a questão do português mais arcaico. O que que é isso, professora, esse português arcaico? As obras, né, foram escritas, elaboradas ali na primeira metade e no terceiro, né, quarto do século XVI, tá? Então, a gente vê que o português, naquela época, ainda era muito, vamos dizer, desatualizado. Tinha uma mistura ainda aí com castelhano ainda, tá? Então, era bem arcaico, que às vezes você nem entendia direito o que estava escrito. Eu peguei um pedacinho que estava no texto de vocês, no livro de vocês, tá? E vou ler aqui para vocês. Reparem que aqui tem muita coisa que não utilizamos hoje em dia. Temos aí, ó, lançamos as naus de mar, entra a vez, né? Então, assim, o português aqui era bem, bem arcaico, com uma misturinha aí ainda do castelhano, como vimos, né, no vídeo anterior sobre trovatorismo, beleza? Então, aí, ó, reparem, né, que as crônicas são apenas alguns documentos que envolvem aí o achamento, né, entre aspas, do Brasil. Estão também disponíveis em domínio público. Ao menos aí 23, né, escritos, que mostra aí, né, que inclui instruções de Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral, a relação da viagem da frota comandada por ele e outros tantos textos, tá, que demonstram aí que os relatos iniciais do Brasil não estão resumidos apenas à carta de caminha, ok? Então, ó, as crônicas portuguesas, elas foram escritas ali, né, até 1571, nas quais existiam, existem, né, informações sobre o descobrimento do Brasil que foram compostas a partir de relatos de testemunhas da época, tá? E também de interpretações dos autores com base em documentos secundários. Isso tudo, galera, não era tão confiável assim, né? Porque foi aí, através de testemunhas e tudo mais, ao todo foram escritas aí cinco crônicas, né, que abordaram diretamente ou indiretamente o descobrimento do nosso Brasil, tá? As crônicas também aí, né, entre as crônicas lusitanas, a que provavelmente é mais antiga, né, e aborda aí a história portuguesa na Índia e, consequentemente, no Brasil, né, apresenta 97 capítulos, tá? Não se tem conhecimento do título e nem do nome do autor, já que as suas primeiras páginas foram perdidas, né? Sendo possível aí, não foi possível deduzir, né, o que foi escrito pouco depois de 1531, beleza? E também temos aí, ó, Gaspar Correia. Quem foi esse cara? Ele nasceu em aproximadamente aí 1492, tá? E viajou para a Índia em 1512, tá? Em 1532, ele começou a copiar as crônicas de portugueses que encontrou na Índia. E também ele fez apontamentos que formavam pequenas crônicas dos reinados de Dom Manuel e de Dom João III. Os escritos posteriores descreveu aí brevemente fatos da viagem de Cabral. Visto que Dom João III manifestava interesse em escrever a história dos portugueses na Índia, tá? E Correia se baseou em testemunhos orais e, muitas vezes, em sua própria imaginação. Portanto, né, as informações que ele apresentou são falhas, né? Porque se ele utilizou a própria imaginação, como nós vamos aí acreditar, né, que ele está falando a verdade? Não tem como, tá? Então, aí ele acabou, ele ficou contradizendo, né, acabou, ficou contrário aos registros que foram encontrados de fontes consideradas mais confiáveis. Ou seja, o cara falou, inventou história e queria que as pessoas acreditassem nele. Olha só, que sem vergonha. Então, temos aí também, né, em 1528, Fernão Lopes. Lembra que eu falei lá no início que ele foi nomeado cronista-mor, né, pelo rei lá de Portugal? Então, ele, chamado de Fernão Lopes Castanheda, é natural da cidade portuguesa, né, de Santarém. Ele viajou para a Índia, galera, onde ele permaneceu lá por 10 anos, tá? E ele, ao retornar, concluiu a primeira parte da sua história do descobrimento e conquista da Índia pelos portugueses, tá? Ele recorreu a um maior número de fontes escritas e orais. Olha a diferença. O Gaspar, ele só pegou, né, testemunhas e conversou com elas. Ele não, ele pegou escritos, né, e teve testemunhas que falaram com ele também para poder, né, escrever, né, construir um amplo panorama aí das realizações dos portugueses lá na Índia, tá? Ele foi o considerado o cronista mais completo e rigoroso, tá? Na transmissão das informações com um elevado senso crítico. Claro, dá para confiar mais nesse cronista, por quê? Porque ele levou mais a fundo. O cara passou 10 anos lá para poder estudar, para poder pegar ali os escritos, conversar com um, conversar com o outro, tá? Então, ele levou muito mais a sério, muito mais a fundo a questão ali, né, de contar como que foi o descobrimento do Brasil. Beleza? Temos também aí João de Barros, tá? Nasceu em Viseu em 1496 e foi uma das figuras mais eminentes da cultura europeia do século XVI. A sua preocupação era enaltecer os feitos portugueses na Índia, tá? E levou aí a apresentar explicações e interpretações pessoais, afetando também, muitas das vezes, o conhecimento do que realmente aconteceu no passado, tá? Então, se ele apresentou explicações e interpretações pessoais, não tem como a gente também dizer que foi aí tão verdadeiro, né? Ele deu a opinião dele ali, não tem como a gente confiar muito. A sua perspectiva era com base aí de alguns testemunhos escritos e orais, tá? E por vezes foi considerado incorreto, beleza? Então, o mais correto aí foi o Fernão Lopes de Castanheda, tá? Temos também mais outro cronista aí, né, que é o Pêro Lopes de Souza, que foi irmão aí de Martim Afonso de Souza. Até hoje, constituem alguns dos documentos mais importantes da história brasileira, tá? E o seu valor, entretanto, foi reconhecido no século XIX. Olha só, ele escreveu isso no século XVI. 1400, 1500 e pouco. Só foi reconhecido no século XIX, tá? Pelo historiador Francisco Adolfo de Vanhagem, que o transcreveu, né, e publicou um livro. Vamos ler aí um trechinho do livro, tá? Na era de 1530, sábado, três dias do mês de dezembro, parte dessa cidade de Lisboa, abaixo da capitania de Martim Afonso de Souza, que era o seu irmão, né? Ele botou aí, ó, meu irmão, que ia por capitão de uma armada e governador da terra do Brasil. Com vento leste, sai fora da barra, fazendo caminho sudeste. Repara que o autor, né, no diário dele, ele procura, né, nesse trechinho aqui, ó, ele procura o quê? Ele fala o testemunho de tudo, o local por onde ele passou, quem era o líder da expedição, a pessoa que estava narrando, né, o narrador ali, o tipo de vento, reparem que ele coloca aqui, ó, com vento leste. Então, ele descreve ali, ele posta muitas características, né, ele descreve bastante o que aconteceu ali naquele momento, e ele fala aí da embarcação e o destino também dos tripulantes, dos tripulantes, para onde eles estavam indo, né? Vamos ler mais um trechinho aqui, agora é esse aqui, ó. Sexta-feira pela manhã, nos fizemos a vela. Era um mar tão grosso que íamos à popa com todas as velas e não o podíamos romper. Fomos com este vento até o meio-dia, que nos deu o vento sudeste, com que fomos correndo à costa esta noite. No quarto da Modorra, fomos surgir na boca da Baía de Todos os Santos. Repararam? Que ele está descrevendo também o percurso que a embarcação do irmão fez em torno da Baía de Todos os Santos, no litoral atual da Baía, né, que era um dos principais centros de povoação do Brasil naquela época. Em outro momento, já em terra firme, ele deslumbra-se, né, com a natureza e com os rios caudalosos, né, do Brasil. Vamos ver aqui no próximo slide. Então, reparem que, ó, ele fala, a terra é a terra mais formosa e aprazível, que eu jamais cuidei ver. Não havia homem que se fartasse de olhar os campos e a formosura deles. Aqui achei um rio grande, ao longo dele, tudo arboreado, o mais formoso que já vi. E antes que chegasse ao mar um tiro, de bestas se sumia. Reparem que ele fica aí encantado, né, com a natureza que tinha, né, aqui no Brasil, tá? Então, ele descreve também aqui, ó, nesse trecho, bem detalhadamente, né, o que ele achou daqui do Brasil, dos mares, dos lagos, né, ele fala que os campos têm uma formosura, né, então ele estava muito encantado. Então, ele fez questão de descrever isso com os mínimos detalhes, tá? Coloquei aqui uma foto, né, do Pelo Lopes de Souza. Foi difícil encontrar uma foto desse cara, encontra mais do irmão dele, mas encontrei, botei aí pra vocês, tá bom? Então, chegamos ao final da explicação, tá? Eu quero que vocês realizem as atividades da página 515 até a 516, que são os exercícios do 1 ao 5, e os exercícios não são conceituais aqui, tá? São os contextualizados. Eu quero que vocês façam do 6 até o número 8, beleza? Dada de entrega dia 7 do 7, né, terça-feira que vem. Galera, obrigada, tá, por vocês estarem aí assistindo, tá? Não deixem de assistir outros vídeos, até de outras matérias, não deixem acumular, né, o conteúdo pra caso aconteça de, sei lá, aparecer uma prova, um teste surpresa, vocês já estão aí sabendo do conteúdo, ok? Fiquem bem, se cuidem, tá? E até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.